E aí, bonitos, beleza? Hoje eu vim falar com vocês sobre por que esse negócio de aprender inglês com música dá tão certo assim. Foi! Então, gente, eu preciso começar dizendo que tudo que eu vou falar aqui é um ponto de vista meu, sabe? O que eu observei e o que eu penso sobre aprender inglês com música. Porque não pensem que é algo cientificamente comprovado e que eu vou bater o martelo e falar é bom por causa disso e disso e daquilo. Não! É só o que eu penso, tá bom, Zé? Aqui, ó. Ó. Eu penso, pode... Não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa pensante. Um ser pensante. E esse vídeo vai sair um pouquinho diferente, talvez, porque eu sempre costumo fazer uns tópicos, organizar os tópicos que eu vou falar pra não esquecer de nada, né? E dessa vez não deu tempo. Então, eu não fiz nada disso. Mas se eu esquecer de falar alguma coisa e lembrar depois, eu complemento lá no blog. Pode ser? Bonitos, eu tenho uma experiência minha pra contar sobre aprender inglês com música. Nada muito interessante. Pelo menos no meu ponto de vista, não acho tão interessante assim. Mas eu comecei a estudar inglês muito novo, então eu era criança na época. E eu sempre fui apaixonada por inglês. Mas eu não tinha me dado conta ainda, ninguém tinha me falado que eu poderia aprender inglês com música e que isso poderia me ajudar muito. Aí, quando eu tinha 11 anos, eu me dei conta disso. Uau! Eu era viciada, tipo, apaixonada por todos os filmes musicais da Disney. Disney Channel, todos aqueles filmes, The Tito Girls, High School Musical. Eu era apaixonada por esses filminhos. Então, eu queria muito cantar aquelas músicas, sabe? E eu me lembro até hoje que a primeira música que eu aprendi, toda, assim, toda, 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 do início ao fim, em inglês, foi uma música, eu não lembro se o título era It's Over ou Don't Let It Be Over, alguma coisa assim. Da The Tito Girls, que era uma música que a Raven, a Dorothea, uma galeria. A galeria ficava cantando lá, tipo, começava sozinha e depois vinham todas as titas cantando junto com ela. E eu achava aquilo fantástico, nossa, eu preciso aprender a cantar essa música. Aí eu fui na internet escondida, minha mãe, que era eu tinha 11 anos. E naquela época a internet era discada, né? Aí você botava lá pra ligar, o telefone não funcionava, a internet estava funcionando. E aí fazia mó barulhão. Eu fui escondida, peguei a letra da música, cheguei na escola, amiga, olha aqui, achei a música pra gente, agora a gente vai cantar. Eu acho que ela nem ligou muito na época, eu que fiquei fascinada naquilo. E quanto mais eu conseguia aprender e acompanhar e a cantar a música junto com as titas, eu ficava, assim, fascinada, sabe? E aí foi a primeira música que eu aprendi, do início ao fim, em inglês. E pra mim foi uma conquista. Foi uma conquista, tá? Olha, não vão rir não. Foi uma conquista muito grande pra mim. Porque eu consegui, gente, cantar a música inteira. E aí começava... For voices Perfectly blending E quando eu falava perfectly blending aquilo pra mim, uau! Como eu consegui falar isso, cara? Eu acho que até falava bem errado na época. Mas aí eu dizia, perfectly blending E eu me achava. Right from the... Não lembro o resto, não lembro. Hoje eu não lembro mais. Mas algumas partes eu lembro. Don't let it be over Para. Enfim, essa foi a minha experiência com aprendendo música em inglês. E a partir daí, eu vi que eu aprendi coisas muito além do que eu via no curso. Porque eu aprendi inglês em curso mesmo, em escolas de idiomas. E aí eu vi que eu aprendi coisas muito além do que eu já tinha visto. E que eu era capaz de aprender coisas além. Eu falei assim, gente, pera aí. Esse negócio aqui tá interessante. Então eu vou aprender mais músicas. E aí eu também assistia muito High School Musical. Tinha lançado um. E aí eu aprendi todas as músicas. Comprei o CD. E ele vinha com aquela letra... Com aquele negocinho que vinha todas as letras, sabe? E aí eu aprendi quase todas as músicas do High School Musical One. E foi muito bom, gente. Enfim. Essa foi a minha experiência com músicas. Quando eu comecei, quando eu descobri que eu poderia aprender inglês com música. Talvez você já tenha começado a estudar inglês mais velho. E já saiba disso. Já tenha ouvido falar. Talvez você começou justamente por causa das músicas. Não sei qual é a sua experiência. Mas o que eu tenho a dizer, gente. É que aprender inglês com música é algo muito, muito, muito eficaz. Agora, por quê? Vamos ao que interessa, né? Por que será que isso funciona tanto? Por que será que isso é tão eficaz assim? Uma das razões principais para que eu acredite que seja realmente eficaz aprender inglês com música. É que quando você tem que aprender algo. Se você estiver, por exemplo, em um curso de inglês, em uma escola de idiomas. Você está ali junto com a turma. E a turma tem um roteiro, digamos assim, a seguir. Então, você vai aprender conforme aquilo ali acontece. Só que quando você tem a liberdade de escolher uma música para aprender inglês. Para melhorar o seu inglês. Você vai escolher a música que você quer. Uma música do seu gosto. No ritmo que você quer. No estilo musical que você gosta. Então, é algo muito particular. Você se identifica mais. E por se identificar com aquilo. Você fica mais à vontade para estudar aquilo. E rende muito mais. Então, suponhamos que lançaram uma música nova. E você ficou apaixonado por aquela música. Você quer porque quer aprender. Porque aquela melodia te envolveu de uma forma tal. Que você quer porque quer aprender. Beleza. Seus amigos já sabem que você fala inglês. Você faz curso, pelo menos. Então, se você cantar errado. Vai ficar muito feio. Vai pagar um amigo. Então, você quer porque quer aprender a cantar aquela música. Tudo bem. Aí, o que você faz? Aí, você vai lá na internet. E procura a letra da música. Para aprender. Para entender o que eles estão falando. E normalmente, gente. Nas músicas. Dependendo do cantor. E do autor da letra. Tem sempre coisas atuais. Gírias. Às vezes. Muitas. Alguns phrasal verbs. Por exemplo. Coisas que os nativos realmente usam. Porque se a música é produzida por eles. Logicamente. Vai ter coisas que eles falam. E como as músicas são atuais. Elas têm o inglês atualizado. Digamos assim. Às vezes não. Depende muito. Isso varia. Não tem como a gente bater o martelo. E falar que é assim. Mas. A linguagem da música. Ela é atual. Ela é uma linguagem mais informal. Às vezes. Dependendo do autor. Dependendo do estilo. Dependendo da música. E aí. Você aprende coisas novas. E seu inglês. Ele fica o inglês mais nativo. Digamos assim. O inglês mais. Com cara de original. Não fica aquela coisa com cara de inglês brasileiro. E aí. Como eu já falei. É bom que você procure a letra só em inglês. Que eu não vejo a tradução de imediato. Porque é muito importante que você tenha essa fase. Esse momento de. Ouvir o que o cantor está cantando. E tentar acompanhar com a letra em inglês. E a cada estrofe nova que você aprende. Que você consegue cantar ela do início ao fim. Você fica mais envolvido com a música. E aí você fica com mais gás ainda. Para terminar. E aprender aquela letra toda. E o que eu acho mais interessante. É que quando você escuta a sua cantora. O seu cantor. Sua banda favorita cantando. Você quer imitar eles. Não tem jeito. E aí. Você ouve aquele inglês deles. Que é nativo. Na maioria dos casos. E o que você quer. Você quer imitar de fato. E isso acaba lapidando. A sua habilidade de speaking. Porque quando você for perceber. Você está cantando igualzinho a eles. Não digo a voz e tal. Mas a pronúncia. Você quer acompanhar a pronúncia deles. Porque você vai cantar. Né. Mas você não quer cantar tudo errado. Você quer cantar bonitinho. Ainda mais quando tem algumas palavras. Que eu pelo menos penso assim. Tem algumas palavras. Que eu acho bonitinhas. Eu tenho todo o cuidado. Para pronunciar aquela palavra de forma correta. Isso é muito importante. Isso vai lapidando a sua habilidade de speaking. E aí. Você se depara com uma palavra que você ainda não conhece. Ótimo. Porque a palavra vai estar ali dentro daquela música. E você já aprendeu um monte de coisa. Você não vai querer perder tudo. Por causa de uma palavra. Você vai correr atrás do significado dela. E isso vai ser ótimo. Porque já existe um contexto ali. Então você vai aprender aquela palavra contextualizada. Vai fazer com que você não se esqueça dela tão cedo. E como você vai aprender aquela música. E continuar cantando. Cantando. Pelo menos pelos próximos seis meses. Você vai usar aquela palavra bastante. E aí. Pronto. Ganhou aquela palavra. Não só uma. Mas todas as palavras que vier nessa música. Vão ficar na sua mente. Até você enjoar da música. E parar de cantar. Ou até a música sair da moda. Não sei. Qualquer coisa do tipo. Mas você vai continuar cantando aquela música. Durante bastante tempo. E com isso você vai praticando. Praticando cada vez mais essa palavra. E ela não vai cair no esquecimento tão cedo. E como a melodia te motiva. O cantor te motiva. O fato de querer aprender. E poder cantar depois a música te motiva. Você não vai deixar essas palavras. Que você não conhece o significado. Passarem despercebidas. Porque você vai correr atrás do significado. Para você entender aquela letra como um todo. Você já está entendendo o contexto. Você já está envolvido na música. Você já está vendo que dá certo. Então você não vai querer parar do nada. E ah, deixa para lá essas palavras. Que eu não entendi. Não. Você vai... É uma motivação, gente. Que vem justamente por você gostar do cantor. E gostar da música. Não é ninguém pedindo para você estudar. Não é ninguém te obrigando a estudar. Não é nada forçado. Você está aprendendo porque você quer. E isso que conta bastante. Então agora que você já passou por alguns percalços. Por exemplo. Você já está quase aprendendo a música inteira. Eu quando vou pegar alguma música. Quando vou aprender alguma música. Eu aprendo parte por fácil. Sou uma pessoa metódica. Então eu aprendo a primeira estrofe. Depois a segunda. E a terceira. E por aí vai. Aí eu canto a primeira e a segunda juntas. A primeira e a terceira. E fico repetindo a música. Até ir pegando parte por parte. Mas tem gente que não. Gosta de ouvir tudo. E como se fosse um puzzle. Desvendar a música aos poucos. Tudo bem. Você faz o que você achar melhor. Mas eu vou fazendo parte por parte. E aí. Você já passou por vários percalços. Por exemplo. Já teve a dificuldade de acompanhar o ritmo do autor. É. Do cantor. Teve a dificuldade de procurar as palavras que você não conhecia. Teve a dificuldade de pronunciar como o cantor está pronunciando. Então você já está mais preparado para terminar a música toda. Sabe? Já está empolgado também. Porque você está vendo que está dando certo. Então isso que é o interessante. E aí. Quanto mais você sabe. Mais empolgado você fica. E mais alto você canta. Ou não, né? Porque às vezes também. A gente não sabe nada. E canta tudo. Principalmente se você estiver. Principalmente se você estiver com seus amigos. Sei lá. Indo para algum lugar. E todo mundo cantando. Música tocando no rádio. Então no fim das contas. Você já tem uma bagagem muito grande. De vocabulário. De gírias. Expressões idiomáticas. E até mesmo algumas coisinhas relacionadas à gramática. Que. Por exemplo. Por mais que você não tenha. Aprendido ainda na sua aula. Você já viu na música. Então quando chegar a hora de ver isso na aula. Você vai ter pré-visto. Tipo pré-aprendido. Então você já vai ter uma noção adiantada daquele tema. Então de música em música. É possível aprender muita coisa. E seu inglês vai crescer assim. Seu inglês vai melhorar de uma forma absurda. E o mais importante gente. Tudo contextualizado. E o que eu falei. Você vai continuar cantando essa música. No mínimo durante seis meses. E com isso. Você não vai esquecer essas coisas que você aprendeu. Seu inglês então está atualizado. Ainda mais se a música for um lançamento. Gente. Eu não sei se eu consegui falar tudo o que eu queria falar. Se eu lembrei de tudo o que eu queria falar. Porque assim. Quem me conhece sabe. Que me organizando eu já me perco. Sem me organizar. Então o negócio fica na mão de Deus. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas não se preocupem. Porque se eu lembrar de mais alguma coisa. Referente a inglês com música. Eu coloco lá no blog. Para complementar esse vídeo aqui. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu falo de tudo o que eu penso sobre. Por que é tão eficaz assim. Aprender inglês com música. Logicamente existem outros caminhos. Já falei nos outros vídeos. Dei várias dicas. Até mesmo para adquirir fluência. Mas é uma coisa que vai funcionar gente. Sempre, sempre, sempre. E música estão sempre lançando. Então vai ter sempre coisa nova para você aprender. Qualquer coisa que esteja na mídia. Vai estar sempre se renovando. E se atualizando. Para te ajudar a atualizar o seu inglês. E se você já aprendeu inglês há muito tempo. E está com medo de perder o que você aprendeu. Investe nas músicas. E nos filmes. E nos seriados. Enfim. Posso fazer vídeos também. Depois falando sobre. Por que é importante. Aprender com séries. Com filmes. E coisas do tipo. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. E se vocês quiserem mais dicas como essas. É só se inscrever aqui no canal. Para receber a licitação. Quando de novo for lançado. Voltei agora a tentar postar um pouco de semana. Acho que vai dar certo. E também tem lá no Instagram. Que é onde eu posto dicas diariamente. Dicas mais curtinhas. Dicas rápidas. Que é arroba inglês compartilhado. Vou começar a fazer alguns vídeos ao vivo. No Periscope também. Fiquem ligados. Porque o Periscope está chegando com tudo. E eu vou começar a fazer algumas transmissões ao vivo lá. Que também é arroba inglês compartilhado. No Facebook é... www.facebook.com Barra inglês compartilhado. Aqui no YouTube. Esse canal aqui que vocês estão vendo. E o meu e-mail vou deixar aqui embaixo também. Para vocês entrarem em contato. Tem o blog. www.engredespopartilhado.com.br E a gente se vê no próximo... Eu posso ir... E a gente se vê no... E a gente se vê no próximo vídeo. Posso ir embora? Beijo! E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?